É tu que entrou com a vopeadora da favela aqui embaixo? Não, não, é sua prima aquela piranha. Ah tá, aquela piranha que você pega ela às vezes em conta, né? É, ela tá lá na padaria, que tem a boda na bolsa. Entendi, tá bom, aham, certo, aí, isso, vai ali ó. Eu quis não guardar as caras bilhetistas. É, aham, divide ela com o Paquistão, sai fora, mano. Mano, pede pra Maria parar de fazer bagulho feio aqui, ô Maria. Ê, 01, já tava descendo pra quebrar tudo lá embaixo, hein, 01. Mano, que complexo é esse, baião, ô boneca, que complexo é esse, boy. Bagulho tá grandão, meu filho, bagulho tá grandão. Que isso, boy, meu filho, meu filho. Baião, que isso, baião? Que é um complexo, hein, macho? Esse carraí, 01, esse carraí, 01. Mano, para de ficar passando isso no meu carro, que não é passarela não, minha amiga. Lerão, pô, que lanchinho é esse, parceiro? Que lanchinho do caralho, boy. O que, boy? Porra. Vou pegar um lanche, vou pegar um lanche. Pô, boy, voltei agora, boy, tu bota fé, boy. Comer um banquete, pô, parceiro. Um banquete, boy, mas... E é um banquete, é, baião. Ê, parceiro, como um banquete. Pô, baião, baião, nosso Leros Chase não vai rolar não, baião, tá complicado, baião. Nosso Lery Go tá complicado, hein, baião. Deixa eu estacionar ali, meu parceiro. Está lá, estaciona lá, estaciona lá. Irmão, sabe o que que eu vi da favela, mano? Eu juro pra vocês, assim, eu vi só o básico, tá ligado? Ontem eu fui tela live do Xexê, né, porque... Pá, o Xexê me falou que ele ia dar... Caraca, onde é que eu vou deixar o carro? O Xexê falou que ele ia dar uns PD, né, pá, bacana. Aí eu... Pô, tranquilo. Aí eu tava cansadão, né, nessa hora, e eu tava deitado já pra dormir. E eu vi eles ali na passarela. O que eu vi foi a passarela, só que eu não vi como chega lá nem nada, entendeu? Eu não tinha visto nem aquela parte da frente, juro pra vocês. Pô, cara, ó, vem cá. A Jujuba tá lá, cara, no Twitter, entendeu? Falando um monte de negócio teu, porque tu tá tacando fuzil na mão, atirando... Como ela sabe, eu não sei. Eu tô achando que ela tem uma câmera aqui em algum lugar, certo? Ah, o Peter? Peter? Você não falou Peter? Peter? Você tá surda? Você falou o quê? Falei Jujuba, Peter. Não, mas tá lacrando em cima de quem? Twitter, Twitter. Ah! Peter, mano, você é... Eu entendi, Peter! Oi, papai. O que é isso? É um... É um morango, é? Uma surpresa pra mim. É mochilinha. É mochilinha. Olha, que bonitinho. Deixa eu ver os dedinho, deixa eu ver. Deixa eu ver os dedinho. Olha! Ui, que bonitinha! Meu Deus! E o que é isso? É uma poca? Deixa eu ver a unha. Meu Deus! Mamãe pintou. Mamãe pintou. Mamãe pintou. E o que é isso? Não é uma poca? É tipo uma pantufa de poca. Uma poca? Como assim poca? É um desenho poca. Mamãe pintou. Mamãe pintou. Que bonitinha. Tá puca? Não! Puta! 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 Deixa eu centralizar aqui, né? Porque tá tortão. Tortão tá escrito. Ah, tá! O que é seu papai da minha roupinha nova? Tá uma princesinha... Princesinha? Dos Pesadelos. Isso! Isso! Pesadelos? Não! 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 Dos sonhos? Pesadelos? Não, filha não. Não sabe, Pesadelos? Não sabe? Pesadelos? Não. Não sabe? Sonhos. Sonhos? Sonhos. Talinha tem sonhos. Talinha tem sonhos? Você não sabe o que eu aprendi hoje. O que você aprendeu hoje? Oi, Maria. Aprendi a dar grau, Clarinha. Depois você vai comigo, Clarinha. Mariel. Aprendi a dar grau. Tu acha bonito fazer isso, criatura? Eu acho. Que é a tua. Não, tu acha bonita a Juba ficar lacrando lá no Twitter também? Não. Não, eu falei assim. A Juba tá lacrando em cima de você lá no Twitter. Ela, Peter? Aí eu, Apple, Peter. Meu Deus do céu, cara. Você é surda, Maria. Igual o papai. Eu sou surda. Ah, ah, ah. Irmão, tá dando. O que vocês estavam fazendo? Tava dando grau até agora, pô. Tô esperando a roupa da Maria ser entregue lá em casa e vai ter reunião. Nossa, eu queria muito, viu? Aquele negócio lá. Nossa, muita sorte que parça. Amor, deixa eu falar. Eu tava na correria. A costureira, senão eu ia quebrar ela no quarto. Não, mas é a roupinha dela. Fala, Maria, que a gente escolhe ela na loja. É muito linda, né? Muito linda. Tá linda? É linda? Vai ficar linda aqui na Florinha. Tá engraçadinho. Caraca, cara. Você gostou? Obrigado por ela cair, mano. Eu me juro. Na próxima eu chamo a minha mãe mesmo, hein? Me chama mesmo? Aí tu me dá uma pulseira já. Quero um monge. A gente dá um RPG, meu parceiro. Fé. Ué, duvido. Tu duvida mesmo? Ah, eu vou te arrumar, hein? Duvido mesmo. E eu quero ver tu dando... Tu acorda agora? Ah, meu filho. Não, senão você não apanha, né? Ela mandou... Ela mandou sair aqui. É complicado a vida. Ó, faz o seguinte. Amanhã... Só que amanhã tua mãe também vai estar trabalhando, né? Vai acordar cansado. É, a gente vai no Guanabara depois quando ela chegar também, pô. Ela vai estar no pé da vida. Doido. É onde você ir, meu parceiro? É isso, mano. Ô, mano. Se abrir vaga na Turquia, tu me chama já. Pode crer. Já é, já é. Não, tu já tá mais do que convidado. Pô, se tu quiser começar a fortalecer, já me passa a sacar de volta aí, entendeu? Já tinha visto os pontos aqui, pegou a ideia. Aí, se tua mãe ir num sábado aí da vida, tá ligado? Vou dar aquele salve lá, entendeu? Fala que eu sou CDC aí, tá tudo certo. Pegou a ideia? Tranquilo, já é. Tranquilão, tranquilão. Fé, fé, meu parceiro. Valeu, valeu, valeu. O que que foi? Meu pai? Pai, a gente me chama de pai? Seu pai não, seu irmão. O que que foi? Amor, que é pra você... Entendeu? Vou falar com a costureira pra agilizar pra colocar pra essa menina, que eu não aguento mais. De quem? Dela? É. Ué, mas tu não fez bagulho hoje? Sim, eu fiz, então que o titio Leal Modos tem que trazer. Já tá pronto? Já. Tá, então amanhã a gente vai... Leal Modos muito ronado. Ai! Não! Meu Deus! Que foi? O que foi? O que foi? Oi, Thalia! O que foi? É o titio Leal. Hã? Você viu, né? Você viu que eu faço impossível e impossível. Não, não, ué. Vai receber essa notícia. O que que foi? Eu não tô entendendo. É pra chegar hoje. Você falou pra chegar hoje. Amanhã. É pra chegar hoje. Ué, o que que é pra colocar hoje? O que é hoje? O que é assim? Oxe, vai esperar. Agora eu vi. É. Ai, não. Então vamos ver, então. Ai, mãe. Só por isso. Agora vai ser só depois de amanhã. Pra você parar de ser trouxa. Vai, vai sim. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Vamos ver, então. Quero ver se o Leal faz alguma coisa por cima de mim. Se falar pra ele, só vai... Só agora, semana que vem. Para ser trouxa. E se me derrubar de novo, é mais uma semana de espera. E vou mandar tirar da Clarinha também. Pronto. Talinha não fez nada. Não, Talinha não. É verdade. Talinha não fez nada. Tá aqui, ó. Maria, parabéns! Não, não. Negativo. Da Thalinha eu vou deixar. Da Thalinha eu vou deixar. Da Maria é só semana que vem. Só pra ela largar de ser beijo, tá? Ser muito faladora. Eu aguento ter... Nossa, isso aí não é bem. É isso. Vai tomar banho, viu? Fedorenta. Fedorenta. Sua roupa veio manchada aí. Dois meses com a mesma roupa, velho. Vergonha na cara, não tem. Tem que começar mais uma semana, né? É. Você não compra uma. Você não compra uma. Eu não sou teu pai nem tua mãe. Então eu não vou pegar uma mãe. Então pronto. Oi, mãe. É a responsabilidade da minha mãe. Ai, nojenta. Sai daqui, Fedorenta. Ai, nojenta. Vou procurar teu pai. Ah, teu pai? Vou procurar tua mãe? Não, vem cá. Eu tô de boa. Não tô pedindo minha mãe. Tô tranquilinho. Meu Deus, esse bicho com esse chapéuzinho de sol aí tá feio, viu? Mano, tá feio aí. É o filho... É o filho da ML. É o filho da ML, hein? Ele sabe. Por isso que é feio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso?